Moçada ligada no canal, a gente tá aqui no sul da Bahia, em Porto Seguro Ano velho e bom, axé moá, relembrar minha época de solteiro, gente É, aí agora tá com mulher, filho, três diferentes Então, pessoal, essa daqui é uma das barracas de praias mais famosas da região Funciona como um clube de deterimento, você tem outros O doa-toa, né? Aqui rola show Então fica a galera ali dançando na praia, né? Tem a praia E expandiu bastante da minha última visita pra cá, né? A gente percebe que a estrutura deu uma mexida e eu vou mostrar tudo pra vocês Ó, vai se inscrevendo no canal, muito conteúdo agora de Porto Seguro, na playlist Porto Seguro E a gente vai conferir o doa-toa também com o show do... Quase que faz o nome do Ferruge, galera Então vamos lá pra dentro pra gente dar uma olhada como é que funciona a parada toda, vem comigo Então galera, você tem uma estrutura aqui É coberta, tá aqui Em cima tem uma área VIP Ali é onde a galera fica dançando com os malucos no palco Então galera, tem toda essa estrutura aqui de bares, banheiros, tá vendo? Aqui agora tem uma parte toda coberta, essa parte não tinha Sinceramente não sei há quanto tempo que isso já tá aqui E a praia, a praia tem um visual lindíssimo, né? Vamos dar um pulo lá Com temperatura muito agradável Eu que sou do Rio, acostumado com água gelada da porra, meu irmão E aí aqui pronto, vamos falar igual pro povo Aqui pronto, a água aqui é boa Vamos lá ver então, vamos dar uma olhadinha? Então galera, a praia tá bem cheia, mas ela tem um visual bacana, né? Como toda praia aqui do Nordeste, com muita árvore, muito coqueiro Nesse caso aqui é muita amendoeira Tanto que, ó Olha os coqueiros aqui, a estrutura da barraca Aqui na praia você ainda tem a opção de fazer um passeio de banana, né? Vai até lá embaixo, galera, não sei tá dando pra ver não Então quem curte aí Galera, vai se preparando pra falar não pros caras de coco Meu irmão, é uns 50 vendedor de coco, chato pra cacete Então da hora vem o pedindo Mas o que o povo curte aqui mesmo no Ache Moá é dançar, né? Então você fica com um corpo de baile lá, os bailarinos Com várias coreografias ensinando pra galera Daqui a pouco vai ficar um pouco mais cheio A pessoa ainda tá acordando Porque Ponto Segura é uma cidade com muito agito à noite, né? Então, vamos lá dar uma conferida? É só vocês aí, viu? Como é que é a beleza? Como é a beleza? Três folhinhos pra pra cá Então, pessoal, eu não encarei com a Carajé, não Sabe por quê? Tava dor de barriga da porra Já que estragou minha viagem, uma viagem salvadora Então, minha opinião aqui do velho e bom Ache Moá Relembrando minha época de moleque solteiro Então, não é um ambiente assim Ah, você vir com criança pequena, família Eu tô com dois idosos, não, não é Eu queria vir porque eu queria bagunça Eu queria barulho Eu queria dançar, me divertir, tomar uma cachaça E fica bem cheio Agora eu fiquei decepcionado com o serviço, cara Tá muito ruim Deixa eu até tirar o óculos aqui pra você olhar nos meus olhos Ó, não gostei do atendimento garçom Super gente boa e tal, mas assim, maior cerveja Quinze minutos pra chegar e tal Então, atendimento de serviço E olha que tem gente pra caramba trabalhando Que tinha mesmo vazia, tá? Então, não era pra tá botando assim, é porque tá lotado o verão O atendimento tá ruim Não, esse é o primeiro aspecto, tá? Mas é um local que tem... Tem... Ele é bem recomendado, tripadvison, né? Rola vários shows e tal Mas, a praia fica cheia A faixa de areia ali, ela fica reduzida E se você quer tranquilidade, quer outra vibe Não é isso que você deve vir procurar aqui no Axiom Então, ó, aqui é pra transar, se divertir Então, é isso, pessoal O estacionamento aqui é bem pequeno Tá bem tumultuado pra chegar do centro pra cá Nossa, hein, como mudou Tem bastante tempo que eu não vejo a Ponto Seguro Então, é você vir com o espírito de lazer Férias e não se estressar Então, é aqui, ó, a Chiamoá Centro de Detenimento Tá aqui, ó, a entrada Então, é isso, pessoal Muito vídeo aqui sobre Porto Seguro Se inscreve aí no canal Vai ter uma playlist aí embaixo, ó Porto Seguro Com os passeios Com tudo que nós fizemos aqui pra recomendar Tô com a toalha Porque agora eu vou lá pro hotel que eu tô hospedado E vou fazer um review, uma análise pra você também de lá É isso, pessoal Até o próximo vídeo Vou atravessar aqui Fica com Deus, tá?